Fala aí galera, bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Bicudo do programa Bora Correr. Acabei de finalizar mais um longão, caramba, hoje foi puxado, hoje passei, quebrei a barreira dos 30km, faltam mais 7 semanas aí de longos de preparação, mais 6 ou 7, agora tô tão cansado, acabei agora, acabei de acabar, a carreca tá suando ainda, e hoje o pace aumentou um pouquinho, a distância aumentou um pouquinho, e é normal isso acontecer, a minha meta pra essa maratona é tentar conseguir correr os meus 42km, aí na casa de 5 minutos por quilômetro, manter esse pace aí, uma média de 12km por hora, semana passada o pace deu um pouquinho, perto ali de 4,50km alguma coisa, hoje deu 4,56km, então mantendo a média, não é fácil, treinar pra uma maratona, principalmente quando a gente não tá com uma regularidade 100% essa semana, por motivos de trabalho, por motivos do evento que eu fiz na internet, não sei se você tá acompanhando o movimento Bora Correr, eu tive que trabalhar muito online ali mesmo, respondendo muita pergunta, fazendo vídeos, editando muita coisa, e dar um baita no trabalho, mas é uma delícia fazer isso, inclusive quem ainda não acessou, quem não assistiu os vídeos, é até hoje, tá, até domingo, eu vou deixar depois o link aqui na descrição, BoraCorrer.com.br, acessa, assiste os vídeos, são vídeos um pouco mais longos do que os normais, tem média ali de 40 minutos cada vídeo, é tipo um Netflix, pega ali seu balde de pipoca, seu refrigerante, você entra lá pra assistir os vídeos, vale a pena, acho que teve mais de 600 comentários embaixo dos vídeos, eu respondi todos, tô respondendo, cara, é demais, só elogios, graças a Deus, é um conteúdo muito bacana, pra quem quer começar a correr, pra quem quer melhorar a performance e tal, mas hoje eu cansei também um pouco mais, porque por conta disso, de trabalho e tudo mais, a minha regularidade não foi 100% essa semana, eu tive que cabular uns treinos, sendo bem sincero pra você, um treino de corrida eu tive que pular, um treino de musculação eu tive que pular, mas nem por isso eu deixei de acordar hoje, às 5 da manhã, fui fazer o meu longão, às 6 horas da manhã, e paguei aqui meus 30 quilômetros, fiz musculação ontem, que não era o dia de eu fazer, fiz um sábado, enfim, tem uma frase que eu escutei outro dia de um palestrante, que falava assim, nenhum plano sobrevive ao campo de batalhas, então, por mais que eu programe certinho, tudo que eu tinha que fazer, não deu pra treinar esses dias, compensei hoje, fiz o que eu tinha que fazer hoje, que era o meu longão, e tô ofegante mesmo, que eu acabei de correr, mas é isso aí galera, bora correr, bora treinar, bora curtir o domingão, e se você ainda tá com tempo, dá tempo de assistir os vídeos do Bora Correr, vai lá assistir, acessa lá, tenho certeza que você vai gostar. Te vejo no próximo vídeo, um abraço e ótimos treinos, tchau, tchau!